Da escolha da audiência Uma cavala mesmo Matheus Silva Mano, eu decorei essa aí De você Ah, não quero vender pack Porque senão eu vou ficar Sei lá, vamos expor Ou não sei o que, não mano Eu vejo o lado bom, eu vejo muito da hora O lado de que ajudou muitas Mulheres no fato Não só de ganhar sua grana Mas também no fato daquele negócio que eu tinha falado no começo Os caras ficavam toda hora que ele ficava vazando Vídeo, os namorados das minhas Ficavam muito mal com isso Agora eu sei que, até para os caras mesmos que falaram Eu vou vazar mais, acho que ela faz lá Muito legal Vender pack abriu muita coisa Antes de vender pack eu não gostava muito Do meu corpo, depois que eu comecei A vender, eu comecei a aceitar Fala você, o que que Te fez abrir a mente que você gostou mais de fazer essa parada Mano, é que tipo assim O corpo que você começou a aceitar mais É isso? Sim, sim Foi o principal E tipo assim, quebrou um pouco Eu tinha a cabeça um pouco fechada quanto a isso E pô, agora tipo Para mim tudo é aceitável, sabe? Se você quer fazer um negócio, faz Desde que não prejudique o próximo Isso, exato Pô, sua vida Você faz o que você quiser Não vai ser eu que vou julgar E também espero que a outra pessoa não julgue Se a pessoa tá fazendo Então, pô, é porque ela quer Você lembra do primeiro pack assim Que tu vendeu? Que você falou, nossa Quem foi a primeira pessoa que te pediu um pack? Não sei Você não sabe? Mano, tudo que é primeiro a gente lembra assim Tem que ter um... Bom, não sei Porque a partir do... Nossa É porque foi no outro perfil Se tivesse sido no meu principal Eu acho que eu lembraria Mas você teve a ideia Ou alguém fez Você ter a... É verdade Vou te vender Peraí, toma Não, foi eu Foi você mesma Foi Tipo, tudo que eu fiz Tipo, vender por WhatsApp Criar catálogo Tudo Foi tudo eu que falei Não, vai ser desse jeito Isso, isso, isso Eu não gosto de colocar outra pessoa no meio Porque eu sei que não vai sair Exatamente do jeito que eu quero Sempre vai ter um negócio que vai ir desaventos e tal Ela meio que criou um conceito, tá ligado? Próprio pra isso Tipo, e você vende também uns cursos assim, né? Eu, eu... Teve uma época que eu quis vender Eu até vendi um Que é consultoria Mas, tipo, é muito tempo Dá um trabalho, né? É, teria que ser um negócio muito profissional Um vídeo Uma videoaula Sei lá Um vídeo É, pra realmente a pessoa englobar tudo Porque, tipo Quando eu comecei Eu falei assim Não, aqui é a consultoria Eu te explico algumas coisas Só que eu fiquei meio embolada com isso Aí eu não consegui, tipo Bolar um texto Ou um vídeo Ou alguma coisa Pra conseguir explicar pra pessoa Então não ia dar muito certo Já veio umas meninas aqui também Que vendem Os... OnlyFans OnlyFans Vende calcinha Não, não foi elas Foi outras Quem foi a... Uma... A Brisa A Brisa, isso Puta, lembrei Eu não Não é mentira Que foi o bigode que me lembrou Valeu, bigodinho Tamo junto Tamo junto Ela vem nos blogando também Vem do Jay Brisa E ela faz aquelas danças Já viu Aquela... Twerk Twerk Sim, sim Tô mexendo a bundinha assim Ela lança Ela lança umas danças brabo Dessas daí Fala também que dá um... Dá um incentivo Pra as pessoas Combrarem mais pé Que também É que é mais sensual, né Que é bem sensual Tinha que você tem que investir Nesse negócio O cromaquia aqui Dançar? É, é da hora, pô Eu sou a gança dançando Pelo amor de Deus Pode ser Não...